Música Música Ti nei dorrii que tolnei Me torroche e tolnei Como nipsoe nem me alí Óhên, a favor kua Cíper a riêna Menyeu, izokne Fim, ura't kaba Se emas, fa'tene Com dê-lai, an-a-cum-dê-lai Kaptam-ze-fetwa, meni-cham-khali Com dê-lai Com dê-lai, an-a-cum-dê-lai Kaptam-ze-fetwa, meni-cham-khali Com dê-lai Com dê-lae-lai Com dê-lai Com dê-la-lai Com dê-lai Kaptam-ze-fetwa, meni-fetwa-ai A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL